Pessoal, a entrevista do Biel ontem, no Domingo Espetacular, me surpreendeu muito. Eu vi um lado do Biel que nem mesmo eu, que acompanho ele há bastante tempo, conhecia, sabe? Eu vi ali o lado humano do Biel, mesmo expondo suas fragilidades, o que para um homem é muito difícil, sabe? Eu sei o que estou falando. Agora, vimos um lado da história que nós não conhecemos antes, há muitos anos atrás. Talvez, se o Biel tivesse tido a oportunidade de expor este lado da história, ele receberia muito menos ataques. No que foi? Na época, a garota havia perguntado se o Biel era bissexual e isso, na época, ofendeu muito o Biel. Um rapaz novo, sabe? Um rapaz com um ego muito inflado, imaturo. Isso ofendeu ele tanto que ele resolveu devolver a ofensa com outra ofensa e hoje ele reconhece. Sabe por quê? Porque hoje você não tem a cabeça que você tinha quando tinha 6 anos de idade. Você não tem a cabeça de 15 anos de idade. E você não tem a cabeça de 20 anos de idade. O amadurecimento vem aos poucos. Todo grande, ele nasce pequeno. Pois é assim, tudo que vem de Deus. É um caminho, é um aprendizado, né? E mesmo pessoas que não gostavam do Biel, se forem sinceras, elas vão começar a gostar por causa dessa entrevista. E aí E aí O que é isso?